Pai nosso, o céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a bondade seja feita. Pai nosso, o céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a bondade seja feita. Pai nosso, o céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a bondade seja feita. Seu reino, buscamos a bondade seja feita. Pai nosso, o céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a bondade seja feita. Pai nosso, o céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a bondade seja feita. Pai nosso, o céu, santo é 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 feita.